Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Cara, estamos eu, Paulo, Bebel, Immortal, estamos todo mundo junto. E quem mais está aí? Tem mais alguém no grupo aí que está falando ou não? Tem? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que os que estão falando foi os... Tem um tuner. Então, e aí, estamos juntos aí. E esse daqui é o nosso anão. O anão de jardim, o Paulo. É, e ainda se acha macho ainda com essa caminha... Cara, os caras colocam... Olha o tamanho da barriguinha saliente dele. Olha lá. A barriga dele não sabe se junta com o peito, se junta com tudo aí. Mas está aí galera. Olha lá. Ah, agora sim. Aí, olha. É baixinho e ainda troncudo ainda. Mas galera, é o seguinte. Mano, a gente está fazendo aqui... É um pouquinho... De farm, né? Que eu acho que é o básico do jogo. Então, a gente vai farmar um pouquinho de plantio grande. Caixa de plantio grande aqui. Onde a gente tem que conseguir muita fibra. Então, eu estou atrás de fibra e tem um escorpião ali que o Paulo já domou. Quantos escorpiões você já domou, Paulo? Aqui, olha. Vem cá. Já domou bastante. Nem sei. Cadê? Perdi a conta. Olha aqui, olha. Foi tudo de ontem para hoje. Está dentro da casinha aí. Aí sim, olha. Aí, olha. E só o ovo, galera. Só o ovo, está ligado? Então, esse daqui é o trabalho em conjunto. E falar nisso, galera. Tem um camarada aí que sumiu. Eu vi a fumacinha aqui da geladeira. Eu lembrei dele. Oi, Morto. Você está aí, Morto? Ah, estou aqui. Está aí, né? Ixi, buguei, buguei. Dá um soco aí. Não, não soca muito forte, não. Aí. 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 Sai, sai, sai. Caraca. Oi, Morto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Alimentar. É. Obrigado, cara. Alimento. É. Alimento. Mas, galera. A gente está com a tribo aqui formada. A gente vai formar um pouquinho. Eu vou atrás um pouco de fibra, cara. Porque a gente vai fazer a caixa de plantio para estar montando aí uma novidade aí que a gente vai estar trazendo logo mais em vídeo. Ou, de repente, amanhã... Amanhã, galera. Ah, é mesmo. Esqueci. Amanhã. Amanhã. Não sei se vai ser amanhã ou vai ser hoje mesmo. Não sei como é que vai ser. Porque esse vídeo eu não sei se eu vou soltar ele hoje ou amanhã. Mas, assim. É. Na sexta-feira, tá? Hoje é dia 5. Amanhã é dia 6. Na sexta-feira é dia 6. Vai estar acontecendo a live do Tio Metralho a partir das 8 horas da noite. 8 horas da noite. Não percam o encontro marcado da live do Tio Metralho. O que a gente vai jogar, cara? Se a gente já tiver montado a base, eu e o Doug, eu vou estar jogando outro tipo de jogo. Se caso a gente não tiver montado a base certinho, deixado do jeito que a gente quer, eu vou estar jogando o Ark. Então, a gente vai ver certinho como que vai ser a situação. Porque eu preciso estar fazendo a live aí pra estar tendo um contato com vocês. Então, eu estou pegando fibra aqui pra ter um contato com vocês aí e fazer um vídeo. Não tem nada a ver, né, Paulo? Não tem nada a ver o que eu fiz aqui, né? Fibra pra ter contato. Tem alguma coisa a ver ou não? É, eu acho que não, hein? Não, nada a ver, né, cara? Puta merda. E o Doug, galera? O Doug, aí ele deu uma saída que ele... Cara, eu achei que ele nunca mais ia voltar a trabalhar, tá ligado? Mas ele voltou. Ele voltou a trabalhar. Então, ele vai ficar um tempo aí afastado aí, igual ele tava. Mas ainda o pessoal acha que tá livre dele? Tá nada, cara. Ele vai continuar aí dando as ordens, mandando e desmandando e mandando neguinho pra aquele lugar bonitinho lá. Se não obedecer aí, fazer o que tem que fazer, mano. Porque o negócio é assim. Tô brincando, galera. Ele não é tão carrasco assim, não. O Imorto sabe, né, o Imorto? Ele é tranquilo, não é? É, ele é de boa. É de boa. O pessoal que tem uma má impressão do cara. O cara é gente boa, cara. É, basta você conhecer ele direito. Pedir um abraço. Pedir um abraço. Dá um abraço aí, tio. Ai, meu Deus do céu. E caraca, velho. Estamos aí tentando fazer alguma coisa que o negócio é... Os processos é lento. Tá com dois gigantes aqui. Cadê o outro gigante? Tinha quatro, não tinha? Não. É, só um passo aqui. Um tá na outra base. Ah, tá. Entendeu. Ah, o outro tá com o Imorto. O Imorto tá formando carne, né? Sim. Deixa eu tomar uma água aqui, galera. Você tá ligado, né? Trabalho duro não é com metade. Metade tem sede, cara. Oi? Eu tô voltando. O gigante pegou carne só. Tem muita carne. Eu tava precisando encontrar uns alfa, cara. Ontem, Paulo, a hora que eu chamei vocês pra pegar o alfa lá, Ah, eu peguei, né? Eu achei que eu ia tancar ele pra segurar, esperar vocês chegarem. Eu dei duas mordidas nele, aí ele já começou a sangrar. Aí eu falei, pô, vou esperar eles agora, né? Aí ele começou a bater em mim, bater, bater. Aí eu falei, ah, mano, fiquei com medo do bicho entrar em rage. Eu falei, o quê? Falei, ah, não, vou matar. Se não, ele joga pro chão, morre eu e morre todo mundo. Mas tava da hora, cara. Eu tranquei dois alfa-rex. Ô, louco. O Doug demorou pra chegar no local, mas não tirou muita vida, não. Então, mas o alfa que tá subindo o level de vocês, né? O level? Sim, o primeiro dia a gente já focou nos alfa. Porque sem level a gente não faz nada aqui no arco. Então a gente decidiu focar no level pra depois fazer as coisas pra base. É, que nem eu mesmo, eu tô no level 44, porque eu encontrei aquele alfa, né? E também porque eu entrei aqui no servidor e saí de rolezinho aí, farmando aí com o gigante e tal. Porque, queira ou não, galera, você pegar o gigante, é, tipo assim, se você entrar numa tribo, a primeira coisa que você faz, ou um gigante, ou até mesmo um bicho forte, sai matando o bronto pra você ver se você não consegue subir de nível rapidinho. É rapidinho, é muito rápido. Só que assim, né? Você tem que ter cuidado com o bicho dos outros, né? Não vai querer afundar, matar o bicho dos outros, né? Senão você tá na roça, né? Além de você ser expulso da tribo, você vai ter que parar, vai ter que tomar um bicho ainda, cara. Mas é o seguinte, galera, a gente tá aqui curtindo pra caramba. Eu tô feliz, tô alegre, voltei a trabalhar, tá? E, galera, e fora que vai vir um novo mapa, até Center, cara. Dia 16 ao dia 17 vai estar disponível para download a versão aí que a gente tá esperando. Faz tempo, cara. A versão onde vai ter os mods, onde vai ter o mapa até Center, onde vai ter muita coisa boa. Logicamente que muita gente, né, vai criticar, outras vão aplaudir, né? Eu, particularmente, ô Paulo, eu tô ansioso. O que que vocês estão pensando aí? Ah, eu quero jogar um pouco naquele mapa aqui, ó. É muito da hora aquele mapa. Eu joguei no PC. A experiência é totalmente diferente, cara. Aham. Ah, coisa nova no arco sempre é bom. Não, é sempre, sempre é bom. Deixa eu jogar aqui essas madeiras só pra mim passar pra esse lado, pra pegar as pedras. Onde tem mais pedra aqui? Tem aqui. Eu também tô fazendo aqui também. É, eu tô fazendo alguns, algumas caixas aqui pra ajudar aqui depois. Então, ao menos, o pessoal não vai chegar e falar pra mim, é seu metade. Você não fez nada, viu? A base não é sua, tá? Seu Zé Ruela. Mas, galera, a gente brinca, a gente zoa. Mas o importante foi a amizade que a gente tem aqui com o pessoal. E a fibra acabou, cara. Nossa, eu peguei fibra pra caramba, cara. Ó, tá com 10. Vai fazer o quê? Quantos vai fazer? Nossa. Ah, é mais de 100, né? Mais de 100? Mais de 100 pra... Ó, aqui tá com 17. Então, falta muito ainda. Precisa de fibra. Eu vou pegar fibra. Deixa eu colocar... Ô, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem... Ah, tá. Pera aí. Tem um baú do metralho aqui, ó. Eu tinha colocado umas picareta. Alguém viu? Picareta, não. É, eu vou colocar uns machos. As minhas picaretas também estão sumindo. Eu só tô tendo machado, machado. Eu acho que na hora que o pessoal vai farmar, eles acabam pegando, né? Num macho e aí o ferro, né? Porque, quer ou não, essa base aqui, o pessoal sabe que tá sendo... Sendo apenas uma secundária aqui pro Hankook, logo, logo migrando, né, cara? Deixa eu dar um transferial aqui. Já temos os recursos prontos pra montar a base. É, então. É, vamos aguardar o tempo. É, tem que dar um apoio pro Hankook aí, que é o suporte que ele deu pra gente, né, mano? Vamos lá. Vou pegar aqui, galera. Vou pegar a fibra. Continuar pegando fibra. Agora eu vou, ó. Vou sair, vou até encher o inventário. Essa força aqui ajuda muito, cara. Ela pega muita fibra. Só que assim, né? Pessoal, às vezes perguntam, metralha, mas e aí? Qual é a diferença entre o PC e o Xbox? A diferença é que no PC você tem mod, né? E o principal, cara, você tem alguns servidores sem lag. Ah, é difícil, metralha. Tem, tem sim. Tem alguns servidores sem lag que a gente consegue jogar de boa, cara. Então, é... Oxê. Olha só. Eu tô falando de lag, eu tô tentando sair e a porta tava aberta, mas tá dizendo que tá fechada. Ah, o Imortal tá do jeito que ele gosta, ó. Ó, do jeito que ele gosta. Aí, ó. Ah, gambando com bicho grande. Aí, vem, 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 bocanhar, vem. Vem, tonto. Já dou uma burda na sua orelha, rapaz. Eu sou nervoso, filho. Galera, a gente vai pegando fibra aqui, cara. Porque o negócio é só na zoeira. Fica na proteção, fica na contenção. Aí, vai que algum bicho me ataca, você me ajuda aqui, cara. Que eu tô sem nada aqui. Eu tô pegando aqui, vamos pegar a fibra. Oi? Só hoje, temos 40 ovos de escorpião, só hoje. Aí, sim. Mas também está com quantos? Deve estar com uns 10, escorpião? Ah, uns 15, hein? É, né? Então, só que... Tem mais pular de cima também. Só que daí vai fazer aquela divisão, né? Que no caso é 10 pro Hankook e 10 pra nós. Show. Pular de baixo tem 13. Pular de cima tem, eu acho que, 2. Ah, entendeu. Mas isso é bom, cara. Porque, pelo menos, a gente sabe que a gente tá evoluindo a base, galera. E estamos fazendo com que o servidor, ele seja particularmente um servidor tranquilo pra se jogar. Ah, mas metralha, vai ter raid? Aguarde, galera. Dá um tempinho aí. Dá um tempinho pro tio metralha. O pessoal tá perguntando sobre o Gabriel, cara. O Gabriel, como é que ele tá, metralha? O Gabriel tá bem? Cara, é... Ele tá passando por uma fase difícil da vida dele, né? Ontem eu conversei com ele um bom tempo. Tava conversando com ele a respeito do canal que eu queria gravar com ele e tal. Incentivando a ele a ter, vamos dizer assim, um motivo pra continuar, cara. Pra continuar, pra... Ah, mas é o metralha. Como assim? Você quer dizer que você é o motivo? Não. Eu tô dizendo que quanto mais eu incentivar ele, melhor vai ser, né? E eu queria sim gravar com ele, tá junto com ele, fazer um gameplay. Igual eu tô gravando aqui com o Paulo, com o Imortal, com o Bebel, com a galera que tá junto aqui, né? Eu gostaria muito de estar junto com o Gabriel, mas infelizmente ele ainda não pode, tá? Mas eu peço que vocês continuem orando por ele, né? O principal, orando sempre por ele. E, meu, não se esqueça, cara. Ele é um gamer. Ele é gamer também, como todos nós. E eu creio que não vai ser game over pra ele tão fácil assim, não. Ele é um guerreiro, é um batalhador. E a gente vai continuar orando por ele. Quando eu puder, cara, eu vou tá pegando algumas fotos que eu vou pegar com a família dele pra tá fazendo, tipo, uns slides. E tá trazendo aí pra vocês verem como que é o Gabriel, um pouco sobre ele. Falar um pouco sobre a vida dele, sobre o que que ele gosta e tal. Trazer um pouquinho mais pra vocês conhecerem quem que é a pessoa maravilhosa que é o Gabriel. Agora mudando um pouco de pato pra ganso. Tem um viado que fica tremendo essa bosta de chão aqui. Fica correndo, fica gritando. Ah, viado. Pelo amor de Deus, cara. Ô, ô, Paulo. Você já viu aquela criança? Você já viu aquela criança quando ganha aquele pião novo? Aquele pião novo que nunca rodou um pião? Aí fica que nem tonto. Ai, o meu pião. Ai, olha o pião. Olha lá. Olha lá. Parece uma criança que ganhou um brinquedo novo, cara, com giganto. Eu acho que nunca andou de giganto na vida dele. Olha, galera. É gostoso, cara. Olha a zoeira. Ei, meu Deus do céu. E, ó. Logo, logo vai ter uns raids aí, cara. A gente vai tá fazendo uns raids da hora aí, né? Vai, o Paulo também já tá se preparando. O Hankook, ô, Paulo, ele tinha pedido, se dava pra dar uma farmada em alguns utensílios aí pra bala, essas coisas? Na hora que tiver um tempo, não sei se vai ficar muito tempo. Eu tô pegando madeira, aí eu vou levar as madeiras lá pra outra base, lá que tem a forja industrial. Aí eu vou queimar todas essas madeiras pra virar pólvora, né? Aí pra mim... É. É. Olha, o cara é pra mano de tatu. Ó, a única coisa que o meu irmão devia ter feito é pra ele... Oi? O cara lá farmando de tatu, ele... Quando tava farmando carne, ele passou por mim. Ô, louco, mas toma cuidado. É amigo? É, corajoso. É, mas se for o caso dele tiver farmando, deixa ele tranquilo. Deve ser o pessoalzinho daquela outra base ali, tá ligado? Só tomar cuidado pra gente não matar ninguém sem querer, né? A gente, eu e o Doug, já domamos um castor pra nossa base. É, eu vi lá. E o pessoal que tá junto com a gente aí, ô Paulo, como é que chama... Como é que chama agora o pessoal que se juntar ao Metralha? Tantos inscritos que assistem o vídeo, as pessoas que dão like, as pessoas da tribo. Como é que chama? É, é... Metralha Family? Ó, ele ficou em dúvida, galera, mas... Mas é isso aí, galera. É Metralha Family, galera. Tamo aí com o Metralha Family. Por quê? Porque eu quero ou não, galera, algumas coisas aconteceram pra me acordar e ver. Que quem assiste o vídeo do Metralha, quem dá like no vídeo do Metralha, quem tá junto com o Metralha, é da família do Metralha. A minha esposa, cara, ela pegou um carinho tão grande pelo Gabriel, conversa com o Gabriel, direto e tal. Então, quer dizer, basicamente faz parte da família, cara, mesmo a gente não conhecendo. Então, por isso que eu acabei renomeando. Ah, Metralha, tem um cara que tem um bagulho de family. Ah, mas ninguém patenteou nada. Então, mano, é Metralha Family, somos uma família, somos uma grande família de amigos, né? E pelo menos uma coisa eu faço, né? Eu dou atenção pros inscritos no máximo que eu posso, né? Então, a gente tem que tentar fazer o que dá. E eu tô aqui, cara, eu tô... Nossa, vamos ver quanta fibra eu tenho. Nossa, peguei pouca fibra ainda, cara. Nossa. Até pegar tudo a fibra que eu preciso aqui. Eu vou pegando fibra aqui, cara. Vamos pegando a força aqui. E vamos vendo. Eu tô quase destruindo a força, ô Paulo. Oi? Pode ir lá. Quem que tá aí? Tá, mano. O Imorto tá falando, tá cortando tudo, cara. Eu já... Já peguei... Já peguei mais de 5 mil madeiras aqui, já. Aí sim. O bom é que quando o pessoal pega firme pra farmar, cara, isso aí é muito bom, mano. Que, nossa, dá. Vai fazer o quê? Uma 100, né? Que você falou. Um 100 caixote, né? Então, galera, a gente vai fazer aí... Ai! Ó o gigante aí pisando em mim aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí depois não quer que ele entre no reje ainda. Isso aqui é experiente. É. É experiência, né? Aí ele mata eu e você, tonto. Vai, besta. O metralha. Oi? O pessoal aí vai gostar da nova base. Vão, o pessoal aí eles terão surpresa, cara. Vai ter uma surpresa aí. Ó, sai até poeirinha a hora que o bicho corre, ó. Agora, imagina como é que o Immortan não deve estar. Ele deve estar feliz na casa dele lá, fumando a maconha dele, né? Ai, caraca, velho. Ai, só... É, aquela musiquinha da Jamaica, Bob Marley, né? E tá ali, ó. Aquelas trancinhas Canicalon. Caraca, velho. É, arrasta a falha, minha mulher falou aqui. Arrasta a falha, cara. Ai, caraca. Mano, eu queria ver... Eu queria ver qual é que é a cena, mano. Mas, galera, eu acho que eu já peguei um bom tanto de fibra, cara. Eu vou tá voltando pra base. Porque eu já vou fazer mais um tanto. Porque eu acho que vocês já devem tá cansado de ver eu batendo aqui. E um Zé Ruela tremendo no chão, né? Um Zé Ruela aqui fazendo o chão tremer, que tá tudo tremendo. Aí o YouTube, a hora que eu mando o vídeo pro YouTube, o filho da puta do YouTube chega e fala assim pra mim. O seu vídeo está tremido, não quer consertar ele? Olha a grandialidade, quem que tem que consertar é esse Zé Ruela que tá no gigante, que nunca viu um bicho desse. E olha o jeito que laga. Ô, para de correr, caramba. Ô, cramunhão. Ai, meu Deus. Vamos lá pra você, cara. E depois ninguém fala que eu que sou tonto ainda. Olha lá. Até lagou aqui pra mim. Não, tá lagando, cara, isso aqui. Aí o cara vem falar pra mim assim, não é lag do servidor, não é lag do tonto. Fica tremendo tudo aqui, cara. Não, galera, deixa eu voltar pra base lá, senão eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu pegar mais um pouquinho de fibra aqui, mais um pouquinho de fibra. Fibra é bom pros ossos, é isso, né? É bom comer carne, tem fibra. Mas, galera, estamos aí, ó, com 19 minutos eu vou tá fazendo o resto aqui do bagulho aqui, dos caixotes, né? Porque, senão, você tá ligado. Deixa eu deitar aqui um pouquinho. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Olha. Vai, tonta. Pera aí. Você vai farmar carne ou brincalhão? Ou vai entrar? Vai entrar? Aham. Vou deixar aberto aqui. Vai ficar lá uns outros gigantescos. Vou deixar aberto aí, tá aberto aí, cara. Entra aí. É pra ficar mais fácil. É, né? Zero, é. Deixa eu pegar aqui as coisas que estão aqui, galera. Aí a gente já vai dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pegar mais fibra. Pegar as palhas que tem aqui. Show. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar madeira. Ah, e a gente também já pegamos um monte de besorros também pra fazer fertilizante. Isso é importante. Já pular pra base forte. Cara, eu vou falar uma coisa pro seu, Paulo. É que nem o pessoal tava falando. Se você tem uma estabilidade no servidor, cara, não tem o que falar. E a única coisa que eu tô achando incrível aí é o Berbel. O pessoal tá meio quieto, né? Pode falar aí, galera. Pode dar uma zoeira aí. O que tá acontecendo aí? Tá acontecendo aí. Tá com vergonha. Ah, oi, tá avançando. Tá, tá só aí de boa chegar. Pode pegar o gigante pra continuar... Ô, Lucas, pode pegar o gigante aqui. Tá, ô... Não, vai tremer o chão, não. Vou tremer a mão na sua orelha. Daqui a pouco você continuar assim. Cara, mano, ó, pensa num carinha que gosta de bicho grande, mano. Deixa eu ver onde é que tem palha aqui, cara, pra me pegar. Deixa eu ver. Pedra, pedra, palha. Palha. Vamos pegar um pouquinho de palha aqui. Deixa eu fazer sem. Vai demorar, hein? Em quais vazios eu coloco a carne? Prime? A carne. Carne, coloca nos caixotes aí. Deixa eu ver aqui. Pegar pedra. Tem pedra aqui. Madeira também. Opa. Deixa eu levar o que eu já fabriquei pra lá. Pelo menos vai ficar mais tranquilo. Então, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo as caixas aqui de plantio. Estamos com 22 prontas, né? Fazer mais algumas. Então, a gente vai tentar fazer com que as coisas fluam agora, né? Na base. Não somente na parte de proteção, mas também na parte das pessoas que vão jogar junto. Metralha, você tá contratando, Metralha? Metralha, você tá colocando na tribo, Metralha? Por enquanto, não, cara. Por enquanto, a gente vai dar uma segurada. Vou estar trazendo, sim, o pessoal pra jogar com a gente. Mas vai demorar um tempinho ainda. Porque, primeiramente, eu preciso de uma estabilidade. Eu preciso oferecer uma estabilidade pra galera. E isso daí é o que eu não consegui até hoje. Não porque a gente não quer, cara. É porque o pessoal já sabe. Servidores têm medo na hora que a gente começa a crescer, não é não, Paulo? O pessoal fica doido, não fica, não? O pessoal fica doidinho, cara. O cara já vem atacando a gente. É, o cara ataca. A gente vai crescer rápido aqui. Não vai dar nem tempo de os caras invadir. Né, então. Aqui a gente vai estar bem estabilizado, assim. Lógico que tivemos um suporte. Mas, assim, agora a gente precisa de suporte. Metralha, e os novos servidores? O que vai acontecer? Você vai trazer uma série? Vai fazer alguma coisa no novo servidor? Sim, vou fazer uma série no novo servidor. Novo servidor eu vou trazer jogando com os inscritos. Pô, Metralha, que bacana. Como que vai funcionar? Eu vou estar entrando no servidor. Vou divulgar num vídeo. E vou falar, ó. Tô em tal lugar. Quer vir zoar? Quer vir raidar? Vem. Quer vir trocar ideia? Vem. Quer vir jogar? Vem. Vai ser liberto pra qualquer coisa. Vai ser um servidor onde eu não vou estar levando tão a sério. Né? Ah, mas Metralha, então jogando com os inscritos você não leva a sério? O que eu quero dizer é que eu vou estar deixando um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque se eu levar muito a sério, tem alguns inscritos que você sabe que são ruezinhos, igual o Immortal, né? Tem alguns inscritos que são igual o Immortal. Então, se eu pegar uns dois imortos da vida, eu tô ferrado, cara. Né? Eu tô ferrado. Então, eu preciso ir mais um pouco tranquilo, né? Mas assim, a gente vai estar trazendo vídeo de Arkham no servidor novo. Vamos estar trazendo bastante coisa. Espero aí que vocês não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, né? Principalmente, galera, divulgar nas suas redes sociais, Twitter, Estragã, Estragado, tudo aí que você estiver. E tamo junto, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Like, favorito, é nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E, ó, a galerinha ali, ó, tudo trabalhando, tudo farmando. Fui. Falou. E o seis se despede aí, galera. Que agora o resto é com o seis aí. Fala, falou, fala aí. Bota a boca no Trombone. Falou. 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 Falou.